Posto policia ida eesu Kubeco, quase tinau rua onna, lauto lisa no sai fali hanessam bibiniluham. Equipamentos policia balum setau, isa armazém posto policia ne? Se condição posto policia ne, hanessam uma nebefoum, maibewaingira hakbesyikba na konuhó foer animal, hanessam bibi no fajinian incluimos foer animal siracelo. A minha filha não foi morta, a minha filha não foi morta, mas a minha filha não foi funcionado. Administrador do município Covalima, o Háquo Fodac, o Háquo de Háquo de Háquo de Pós-Tú Polícia não foi abandonado. O Háquo de 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 Há A autoridade local promete que o Comandante Pentele Municipal vai ter atenção. O Comandante Pentele Municipal vai ter atenção. O Comandante Pentele Municipal vai ter atenção.